Olá, gêmeos! Chegou novembro e eu estou aqui para tirar as cartas do tarô, para ver as energias, os recados, o que vem para você do signo de gêmeos agora nesse mês, tá bom? Eu vou trabalhar com o tarô com você, mas tem uma surpresinha, ó. Eu vou tirar uma carta que é da hora do baralho cigano, então a cigana vai mandar um recadinho, né, que eu vou abrir aí no decorrer do vídeo, para complementar e você também receber esse recadinho da cigana. Já se inscreveu no canal? Olha, se você não me conhece, eu sou a Cris Gaspar, então eu sou a autora aqui do canal, né, eu quero muito que você venha, faça parte, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, não deixa de comentar, compartilhar, olhar os outros signos que são fortes no seu mapa, porque eu vou estar postando agora todos os signos para vocês, tá? Então, ó, sua cartinha já está aqui, então depois da vinheta, vamos às cartas, vamos ver o que novembro te traz de bom ou quais são os alertas. Então depois da vinheta, vamos às cartas. Então é isso, vamos deixar sua cartinha aqui, surpresa, certo? E vamos ver o arcano maior, que vai regercer o mês, hein, qual é o recadinho, signo de gêmeos, tarô? Qual é o recado? Opa, vou aceitar essa aqui. Então vamos, vamos desconectando, enquanto eu monto a sua mesa, pensando no seu momento, naquilo que você está buscando, e ver se a espiritualidade traz, né, a luz, as informações, tá? Então vamos lá, ok, vou ver aqui uma, mais outra. Oi, gêmeos, rainha de copas está querendo falar com você, viu? Já vou adiantando aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui pra ficar bacana, pra me ajudar na visão. Então vamos começar com torre gêmeos, mudanças radicais, coisas muito importantes que vão mudar na sua vida agora, tá? Estilo de vida, pode ser mudança de casa, né, mudança de relacionamento. Carta da torre, né, ela fala de mudanças que envolvem a estrutura da nossa vida, tá? Calma, tem gente que não gosta de ver a carta da torre e já fica nervosa, ou nervosa. Mas assim, quando a carta da torre entra em ação, são mudanças que são necessárias pra gente viver dias melhores, um futuro melhor, tá? Porque às vezes a gente fica ali empacado numa situação, tá sofrendo, mas não sai, né? Então aí a vida vem, ó, a espiritualidade vem e... Vamos empurrar? Vamos mandar pra frente isso daí, né? E atua, tá? Então vamos ver, ó. Rainha de espadas. Eu sei que vocês estão com duas rainhas aqui na mesa, né? Uau, honrarias, né? Ó, o seis de paus. Ó, vocês aqui decidindo o que fazer, tá? Tô sentindo aqui, ó. Vocês estão caminhando, se dirigindo pra algo que vai trazer muita realização, né? Vai ser uma coisa muito boa pra vocês, né? Foi dado o caminho, é isso que a rainha de espadas tá falando pra vocês agora, né? Mas eu tô também, se eu estou sentindo, né? Vocês aqui, ó, pensativo, tá com dúvida, não sabe se vai ou se fica, né? Que eu não falei da zona de conforto aqui, ó, que essa torre tá indicando, certo? Nove de copas. Nove de copas que fala, né, sobre um momento seu, né, de bem-estar, mas de notas, de muito gêmeos, muita energia de vocês ali, sabe? Na zona de conforto paradinho e tal, e tá na hora de dar movimento pra essa vida e sair dessa posição, né, pra poder receber as honrarias, né, o triunfo, né? A vitória, sabe? Se você não se dirigir pra ela, que é isso que a rainha tá te falando, vai rolar, né? Então, vamos ver aqui mais as de copas. Gente, ó, quem tá aqui envolvido em relacionamento amoroso, obviamente a gente tá aqui numa consulta, né, numa sessão coletiva, né? Então, não vale pra todo mundo, mas eu vi aqui uma coisa muito importante. Tem gente aqui que tá num relacionamento mal parado, sabe? estagnado, então é isso que a torre vai fazer, vai dar aquela mexida, né, vai fazer vocês saírem dessa condição agora em novembro. Pode ser que aconteça de vocês conhecerem uma pessoa nova, né, ou o parceiro ou a parceira, o cônjuge ou a cônjuge, já, mentira, não tem cônjuge já, o cônjuge, é, conhecer também uma pessoa nova, né? Mudanças acontecerão também no âmbito, tá muito forte aqui o amoroso, tá? É, então, mas não é uma coisa ruim pra você, já lhe digo logo, porque o Ais de Copa tá dizendo que pra você, você vai começar um relacionamento novo, ou uma fase nova do seu relacionamento, que vai ser de muito amor, muita abundância, ó, eu tô falando vocês precisando de movimento, né, gêmeos? É, cavaleiro de espadas, então, assim, além de saber ter clareza mental sobre aonde você quer chegar, o que que você quer pra você agora, você precisa entrar no movimento, você precisa sair dessa energia aqui, gêmeos, vai pra cima, né, pega a taça e sobe no pódio, porque você vai vencer, sabe? Você tá aqui com... Tanto que a torre tá vindo pra você por conta do seu... Essa coisa paretinha que você tá aí, rainha de copas, eu já tinha falado aqui, né, que a rainha de copas tava presente na mesa, aquela hora que ela caiu, né, Então, gente, ó, quem tá buscando amor e é do signo de gêmeos, olha também os signos que são fortes no seu mapa, tá? Esse mês de novembro é um mês de vocês assumirem uma nova energia, uma nova posição, aceitaram a mudança que vem, porque é pra o seu bem, é pra melhor, é pro melhor. Ó, e é uma relação que vai ser materializada, terrena, né, uma coisa edificante, na Alain, eu tô assistindo muito, mas vem também aqui, ó, também pode ser no âmbito financeiro, tá? Então, é, tá muito forte aqui o lado amoroso pra gêmeos, mas também pode ser pra questões de trabalho, de negócio, né, a parte de grana que vai deixar o coraçãozinho bem feliz. Cigana, a cigana tá dizendo, gêmeos, tá no seu caminho essa chave que vai abrir essa porta que você tá querendo agora, tá? É, presta atenção, é, na forma como você tá conduzindo sua vida, com quem que você fala, porque essa chave vai aparecer no meio do seu caminho, né, vai, vai, ela vai brilhar pra você, você vai, se você estiver atento, atenta, você vai falar assim, nossa, é isso, é pra esse lugar que eu vou, né, até porque, ó, como tem essa energia que você vai conhecer uma pessoa nova, né, no amor, né, você vai ter a intuição, né, e lá vai estar a porta do amor também que tá aqui se abrindo pra você, né, então, é, fica atento, né, não fica resistente, show preguiça, recebe um, desculpa, recebe um convite, ai, tô com tanta preguiça, acho que eu não vou não, sai dessa, tá, por quê? Porque você tá num momento, olha isso aqui, ó, você tá num momento de se movimentar pra receber o seu triunfo, né, sua vitória, seja lá no que for que você esteja querendo, certo? E a rainha de espadas dizendo aqui pra você, ó, vai pra lá, pra ser assim, ó, ela tá dando a direção, vai pra lá, você vai receber, ó, o dinjim tá lá, né, ou essa relação amorosa que você vai poder vivenciar agora, começar agora, tá, então novembro tá muito propício aí pras questões do amor, signos gêmeos, então se você tá buscando isso, vai que é sua, certo? Olha, muita gratidão, não deixa de comentar aqui, não deixa de compartilhar, de se inscrever, e até o próximo vídeo. Tchau, Música E aí E aí E aí E aí